Olá! Bom dia! Nesta edição de Chaco Alemanizando, nós vamos responder algo que nos perguntam sempre que a gente encontra alguém do YouTube na vida real, que é Por que o YouTube? Por que a gente tem um canal de YouTube? Na verdade, o tema desse vídeo até é uma história bem engraçada que a gente estava pensando em fazer isso há muito tempo Esse era para ser o Chaco Alemanizando 1, explicando como a gente chegou até aqui E no vídeo passado sobre o transporte público e o trânsito de Berlim, o Vitor Emanuel escreveu exatamente isso Por que vocês não fazem um vídeo sobre como vocês começaram no YouTube e o Mr. Lupa? Que era exatamente o que a gente queria falar Então nesse vídeo aqui, a gente vai responder essa pergunta, também fazer algumas reflexões sobre isso e contar para vocês a nossa história no YouTube Tudo começou na longínqua capital gaúcha, em Porto Alegre Que a gente já estava pensando, na verdade, em abrir um canal do YouTube, em ter um canal do YouTube Para se divertir, para fazer um projeto diferente, né? Nossa primeira ideia tinha sido até fazer uma coisa relacionada à culinária, nós temos amigos que são chefs Então a gente queria usar essa expertise para fazer uma coisa diferenciada Mas todo mundo sabe que canal de culinária no YouTube não falta, né? Lá em Porto Alegre ainda a gente passava muitos dos nossos finais de semana na casa do nosso então amigo Alan Que com o passar do tempo virou o Mr. Lupa quando ele abriu o canal dele no YouTube Que vocês podem conhecer clicando aqui Mr. Lupa Plays Exatamente E a gente ia para casa dele jogar videogame Uhum Com o passar do tempo a gente começou a aparecer no canal dele jogando videogame Sim, porque a gente não só jogava videogame, como a gente transmitia em lives, né? O Mr. Lupa criava essas lives para os fãs Então era muito divertido, porque a gente não só estava jogando videogame, como a gente estava interagindo com pessoas pela internet, né? E isso se tornou uma rotina para nós A gente gostava de fazer isso sempre que possível Basicamente todo final de semana Se vocês procurarem no canal dele lá Vídeos de um ano atrás vocês vão achar muitas participações nossas Inclusive o Rodrigo participou de vídeos mais produzidos, vamos dizer assim Que é uma série que o Mr. Lupa tem que é o Let's Play Zoeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí O próprio Alan sempre nos deu a maior força para abrir um canal no YouTube Que ele falou que é um momento, que é uma coisa que as pessoas estão procurando E um canal bem produzido tem chances de crescer, né? Então quando a gente se mudou para Berlim Por motivos que a gente já explicou antes A gente viu que era um ótimo assunto Berlim é uma cidade muito interessante Com muitas coisas para fazer E que seria realmente, não é um assunto que se esgota fácil, né? Dá para falar sobre a vida em Berlim, vida na Alemanha em geral Até a vida no exterior Como um conteúdo com bastante desenvolvimento Não só isso também, além da vontade de ter um canal no YouTube A distância que a gente tem hoje dos nossos entes queridos É um ótimo motivo para ter canal no YouTube Porque ao invés de dizer lá no bate-papo do Facebook Ah, hoje a gente foi num castelo Mostra uma fotinha Não, a gente pode mostrar um incrível vídeo com todos os ângulos do castelo As nossas opiniões Sim, o que a gente viu na hora ali mesmo É, como se fosse um Skype Só que produzido É, pode ser A gente fez uns vídeos só para a nossa família Quando a gente recém chegou aqui Com uma câmera que a gente já tinha Uma câmera mais simples, né? E a gente fazia só para realmente mandar Hoje a gente fez isso Dia 1º de maio Acontece assim, tem um festival Só que, claro, não tinha nenhuma produção A qualidade era menor Porque a gente não tinha investido na câmera Uma coisa que a gente fez questão É, na hora de criar o canal Já ter alguma coisa mais bem produzida Assim, né? Uma câmera melhor Já ter uma linguagem visual Então a gente cuidou disso desde o início Sim, né? Não vai começar um canal no YouTube Com uma TechPix, véia E não tem graça, né? Uns vídeos sem ser HD Assim, então A gente quis começar bem Então no início o YouTube era uma coisa meio diário para nós Realmente como a Elissa comentou, né? Era uma coisa para compartilhar Com quem a gente gostava com nossos amigos O que a gente estava fazendo E eu achei legal fazer isso no início Porque a gente tem umas percepções de novatos, assim, né? Quando a gente está recém-chegado aqui no país A gente percebe umas coisas Então acha umas coisas incríveis Pra alguém já estar mais tempo É tipo... Sabe? Que não tem graça nenhuma Que é uma coisa óbvia É muito rápido As coisas se tornam óbvias muito rápido Como o Bufan Que foi o primeiro vídeo que a gente fez, né? Que é a devolução das garrafas Isso se torna rotina muito rápido Mas no início era uma coisa Que legal essa máquina Não engole, né? As garrafas indo dar dinheiro de volta Sim, é verdade E também teve o vídeo da neve da primavera Que a gente fez Que a gente estava indo no supermercado Sei lá, devolver garrafa Ou coisa que a gente estava fazendo E daí A gente viu que estava nevando algodão E por acaso a gente estava com a câmera Era o dia das garrafas Pode ser, né? É Porque a gente estava com a câmera Na bolsa e no supermercado Eu acho que a gente estava fazendo Alguma outra coisa Enfim Aí a gente resolveu gravar Porque era uma coisa incrível Provavelmente nessa primavera agora Já vai ser Tá, ok É que foi surpreendente A gente nunca tinha visto nada do gênero, né? Os foquinhos brancos de algodão voando Assim, à toa Isso não tem no Porto Alegre, no caso Então foi Uma coisa que a gente quis filmar ali na hora Foi uma coisa bem natural mesmo Daí o canal acabou se tornando nosso hobby, né? Uma coisa que a gente realmente foca Que a gente passa nosso tempo Pensando no próximo vídeo Tem que, obviamente, parar pra gravar, né? Pensar o que tu vai falar Esse tipo de coisa Daí acaba se tornando uma ocupação E é uma ocupação muito boa Porque quando a gente tem um canal, né? Florando aqui na cidade, no Berlim A gente pesquisa mais, né? A gente vai mais atrás de coisas legais Assim, de pequenos detalhes De festivais Todo esse tipo de coisa Então se torna um combustível Pra gente explorar ainda mais a cidade Que talvez a gente passasse os fins de semana só No sofá, vendo TV, sabe? Algo do gênero Mas não, a gente realmente se esforça mais pra sair, né? Também com o passar do tempo A gente começou a ver o YouTube Como uma grande ferramenta de mídias sociais, né? E com isso a gente conheceu muita gente legal Tanto outros YouTubers Como pessoas que assistem os nossos vídeos A gente acabou indo tomar café com pessoas Ou, sei lá, fazer boneco de neve com outras pessoas A gente fez algumas amizades com o pessoal do YouTube Tipo a Cris, a Jade, quem mais? A gente também fala com o pessoal de outros países, né? Que são super simpáticos A gente se comunica pelo YouTube Então, quando tu tem realmente um canal E tu tá ali O YouTube se torna uma rede social Não é só um canal, assim Não é só uma... Como se fosse uma TV, né? Que não tem o retorno Isso é Porque muitas vezes O usuário mais normal, assim Talvez ele só assista os vídeos no YouTube Mas daí já tem o usuário que comenta Então a gente vê as pessoas comentam A gente já interage com elas A gente já tem pessoas que a gente adora ver os comentários Que a gente espera pelos comentários nos vídeos, né? Ah, que legal Fulano comentou Que legal essa sugestão Então isso se torna muito mais um vai e vem, né? Que normalmente a gente nem considerava que existia isso no YouTube, né? Agora a gente realmente vê o YouTube como uma rede social Ainda levando o nosso canal como um hobby ou um passatempo Também tem toda a parte técnica atrás que vocês nem veem Que é quando a gente fica testando maneiras de filmar Testando cenas, testando maneiras de editar, filtros Isso tudo leva tempo e tudo a gente se diverte fazendo também Sim, é um grande aprendizado Testar novas possibilidades e ferramentas Até a própria câmera, né? Imagina, a gente só usa a mesma câmera desde o início E dá pra ver que melhorou a qualidade de imagem É só a configuração É só realmente ir atrás das possibilidades, né? De aprender mais sobre a ferramenta E isso realmente ajuda muito Ou então até pensar de novas formas da luz que a gente tem, né? Esse tipo de coisa, assim, que realmente evolui tecnicamente o canal Que é uma coisa que a gente gosta também Aí depois de um tempo a gente percebeu que A gente tava ganhando inscritos de verdade, assim A gente começou a chegar em números bacanas, assim, né? Quinhentos, mil, dois mil Foi uma coisa surpreendente pra gente até Claro que a gente tentou fazer uma coisa de qualidade Mas tu nunca sabe qual vai ser o retorno, né? Pode ser um fracasso Ou pode ser que os nossos vídeos não agarem ninguém Que as pessoas não gostem da nossa cara Como é que a gente vai saber? Tem que tentar E hoje em dia a comunidade de inscritos que a gente tem é muito legal, né? Pode não ser muito grande Mas eu acho que isso é uma grande qualidade, na verdade Quanto menos gente Mais focado é o pessoal que realmente tem interesse na Alemanha Ou em Berlim, ou turismo Ou mesmo até na nossa vida, de repente E não, é gente que vem, sei lá, só tocar na A e falar na Alemanha nazista, né? Então fica focado em pessoas legais Sim É, isso é uma coisa que a gente pensa, né? Se por acaso um dia a gente crescer Como é que vai ser? Como é que vai mudar, né? É confortável comentar agora Vocês, as pessoas que nos assistem São, em geral, muito simpáticas, né? Todas as pessoas que comentam são muito legais Então quando normalmente começar a vir pessoas esquisitas Como lidar, a gente não sabe Vai ser um novo momento, assim Quando isso acontecer É, a gente já teve um comentário escroto Que a pessoa foi banida na hora Fica a dica aí Você que tá pensando em fazer um comentário escroto Vai ser banido na hora Sim, porque em geral a gente responde tudo, assim É uma coisa que a gente tenta fazer Responder todos os comentários Isso é uma coisa que a gente percebeu até em um outro canal Que a gente gosta muito Que é o Japão Lógico, aquela dica que a gente já comentou e tal Que eles são bem grandes Mas por muito tempo eles respondiam tudo E era impressionante Porque eles têm muito mais comentários que eles Sim, eu acho que eles pararam de responder Quando eles tinham 50 mil inscritos Porque antes disso eles estavam lá Tipo o dia inteiro respondendo comentários É um trabalho, assim É complicado A gente não teria tempo pra fazer tudo isso Porque... Não Se bem que eles também fazem um monte de coisa Mas enfim É complicado É uma coisa que toma tempo Mas enquanto a gente puder A gente vai fazer Isso é fato Então aproveite Depois a gente vai ter uma listinha Só com quem já nos acompanhava desde o início A gente só vai responder os vips É uma comunidade vip do Alemanizando Mas... Pro futuro Sabe sei lá o que vai acontecer com o canal O que outros vips a gente vai fazer Como ele vai se desenvolver Quanto tempo mais a gente vai ter o canal É impossível saber Mas é uma coisa legal da internet É que até se a gente não adotar vai ficar lá né O canal vai ficar aceso ali E vai ficar com uma memória boa Pro futuro, assim Seja lá o que acontecer Os vídeos vão continuar E a gente vai poder rever Daqui a 50 anos E ver como que era Quando a gente chegou em Berlim Isso é uma coisa muito legal A única coisa que a gente sabe Por enquanto pro futuro do canal É que a gente tem planos De fazer mais hangouts A nossa ideia É fazer um hangout por mês E de preferência Sempre com o convidado Pra ser mais dinâmico né Não ficar só a gente Blá 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 Sozinhos É A princípio a gente não faria hangout Só nos dois assim É Talvez só se fosse por um Por uma coisa mais pontual Assim por um anúncio Mas em geral A gente quer ter convidado as pessoas Pra conversar com a gente Trocar ideias Que realmente deixa eles bem melhores né Por enquanto a gente já recebeu A Cris e a Teresa No nosso canal E nós já fomos convidados Pra conversar com a menina Do Backpacking Alone A Raquel Se vocês quiserem assistir Os links vão estar também Na descrição do vídeo Uma coisa que a gente gosta de fazer Aqui no Chaco Alemanizando É responder as perguntas Ou adendos Do vídeo anterior Então no vídeo anterior A gente falou sobre o transporte público E várias pessoas Fizeram perguntas Sobre coisas que a gente esqueceu De comentar Ou até acrescentaram Suas próprias experiências Então vamos ver o que temos Então as primeiras perguntas Vieram do Tecnonewsbr E do Leonardo Coutinho Ambos perguntaram Sobre o uso de motos Aqui em Berlim Moto não é uma coisa muito comum É bem difícil ver Mas desde que Eles nos perguntaram A gente começou a reparar mais nisso Igual Não tem tantas Não tem É que como não tem muito congestionamento Também não dá pra ver Como no Brasil Aquelas motos passando Assim no meio dos carros Isso não acontece aqui As motos ocupam uma pista Como o código de trânsito diz que deve ser feito E elas andam atrás do carro Mesmo se tiver o trânsito parado Elas não vão ultrapassar pelo meio Arrancando os retrocedores O Marcelo Filho perguntou uma coisa Que realmente foi uma coisa Que a gente deixou escapar Se existem táxis aqui Claro que existem táxis Inclusive no nosso vídeo 50 fatos sobre a Alemanha A gente disse que A maioria dos táxis aqui São Mercedes Isso é bem legal Em questão de preço O táxi Quando a gente usou o táxi Foi uma questão de mudança E a gente realmente atravessou a cidade E nesse tempo E custou ao redor de 30 euros Ou seja Naquela época não era tão caro A gente não sabe dizer agora Porque a gente ouviu dizer Que por causa do aumento do salário mínimo Da criação do salário mínimo na verdade A tarifa teria subido Então a gente não sabe afirmar agora Se é bará, se é caro, enfim O Leonardo Vergueiro Ele não fez uma pergunta Ele na verdade contou Uma história dele A percepção dele E ele disse que É melhor usar ônibus Para viagens intermunicipais Do que usar os trens Por vários motivos Porque o lugar é marcado Porque tem lugar Para tua bagagem O certo que vai ter Às vezes no trem Não tem lugar para bagagem De todo mundo Às vezes no trem Tu tem que ficar caçando Um lugar para sentar Porque tu não fez reserva Dá para reservar Você tem que pagar extra Isso é um problema também E no ônibus não No ônibus Quando tu compra a passagem Tu tem que pagar Às vezes só a reserva Do assento no trem Vai ser o mesmo preço Do que uma jornada de ônibus Então é só um exemplo Da diferença de valor Realmente o ônibus É muito mais barato O Rafael Galindo Ele realmente atentou Para o fato De que o transporte Eu juro que na Alemanha Não é todo 24 horas Existem algumas linhas de ônibus Mas em geral Por exemplo O metrô Ele acaba Uma hora Uma hora e meia Duas horas No máximo Ou no fim de semana Durante 24 horas Mas em Berlim no caso Não estamos afirmando Para todas as cidades Cada cidade é um caso E ele também comentou Sobre o estresse dos alemães No trânsito Que realmente Eles não estão tão acostumados Daí quando dá um engafamento Eles ficam muito nervosos Eles ficam realmente bravos Enquanto Talvez Nas grandes capitais brasileiras As pessoas já estão preparadas Para isso Já puxam o celular Já tem um livro Uma coisa assim A Sônia Guzmão De Mesquita Nos perguntou Se os transportes públicos Tem lugar para deficiente E sim Tem Tem lugar para deficiente Inclusive os ônibus Eles tem uma área bem grande Porque aqui Não só as pessoas De cadeira de rodas Saem De casa Bastante Como as pessoas Com carrinho de bebê Saem muito De transporte público 500 mães Com carrinhos Coisas E senhorinhas Elas usam Tipo um andador Assim que elas andam E daí quando elas vão no ônibus Elas sentam naquilo Então tem um espaço Bem grande Para esse tipo de coisa E no metrô também Vale lembrar que Todos os ônibus Eles têm isso Não é só algumas exceções Lá em Porto Alegre Existem alguns Que são preparados Para cadeirantes Mas é que são todos Isso é uma grande vantagem Até por isso que a gente vê Mais pessoas Com deficiências Andando pela rua Tranquilos Sem medo nenhum O André Hilbert Ele falou sobre as bicicletas Se elas são caras Ou como é que é Na verdade As bicicletas Elas não são especialmente caras Elas tem um preço Normal E tu pode comprar uma bicicleta usada Com um valor muito baixo Tu pode alugar bicicletas Tanto de empresas privadas Como as bicicletas públicas Da cidade E então Não é um transporte público Especialmente caro não Transporte público Não é um transporte né Especialmente caro E falando em transporte público Na verdade Para usar Para levar a tua bicicleta Dentro dos S-Bank Tu tem que pagar extra Isso é um detalhe também Que as pessoas talvez Não se atentem Mas existe realmente Uma tarifa a mais Por tu estar carregando a bicicleta Não pode ser ignorada Outra coisa que não pode ser ignorada É que não pode entrar no ônibus Com bicicleta Eu já vi uma coisa muito surreal Que foi um cara entrando Com a bicicleta pela porta de trás Achando que ninguém ia ver O motorista parou o ônibus Veio lá do lugar dele E disse Por favor saia do meu ônibus Com a sua bicicleta Meio ônibus E Xucuri ficou meio Ok, oops E foi embora Então não pode Não façam Não paguei mico Por último a gente tem A Raiara Fragoso E a Sidiane Wartenberg Que fizeram também relatos Dizendo que elas não tem essa impressão Tão bonita que a gente tem Do trânsito De que não tem condicionamento Que não tem atraso nos trens E toda essa coisa Ela A Sidiane falou que Toda vez que ela vem para Berlim Ela pega condicionamento E a Raiara deu todo Contou a história dela Que ela vê muito condicionamento Sempre que ela vai trabalhar Ela não mora em Berlim Então vou deixar isso claro Que Berlim na nossa visão Continua não tendo condicionamento É que a gente não dirige Então é meio fácil dizer isso né A gente não vê Sim Mas talvez tenha isso Realmente tudo de todo dia Enfim É E ela falou também que Os trens da Deutsche Bahn Que são os intermunicipais Costumam atrasar E isso a gente pode dizer Que realmente é verdade As vezes eles simplesmente não aparecem Isso é bem ruim na verdade Sim Eles pulam um horário Quando a gente foi gravar aquele vídeo Em Sachsenhausen O trem que a gente ia pegar É simplesmente não ver Então Inicialmente a gente pensou Puxa mas por que será que Os alemães reclamam do Deutsche Bahn Que é tão maravilhoso Sempre chega Porque a gente estava tendo sorte no caso Mas existe também o azar E as vezes ele atrasa só 5 minutos Os alemães já podem ficar um pouco bravos com isso Mas As vezes eles simplesmente não aparecem E isso é bem ruim E 5 minutos já vão insuficientes Tu tem horário para chegar no trabalho Também é verdade Diferente da gente que estava indo passear Então Vale lembrar que os transportes intermunicipais Podem não ser tão bacanas Quanto o metrô de Berlim Que costuma ser bem eficiente E bem correto É Então Esse foi o Chá Calonizão de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram Clique em curtir Também se inscreve no canal Se não for inscrito Participe da nossa comunidade E compartilhe com os teus amigos também Também não deixe de deixar aqui nos comentários Sugestões para o próximo Chá Perguntas sobre esse Chá Ou também Alguma história para contar Sobre o assunto que a gente falou hoje E não deixe de seguir a gente no Instagram No Twitter Curtir a gente no Facebook E Olhar tudo que tem por lá E curtir tudo Compartilhar Todas as coisas Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!